Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém, Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares. Amém! Olá, Salve Maria! Bem-vindos a DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. Estamos iniciando o mês de maio inteiramente dedicado à Virgem Maria, falando de uma grande devoção nascida lá em Portugal, mas que mora no coração de milhões de nós brasileiros, Nossa Senhora de Fátima. A nossa Diocese de Apucarana tem duas paróquias que tem Nossa Senhora de Fátima como padroeira. E nós, do programa Falando de Nossa Senhora, estamos aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima de Arapongas, que tem como paróquio o Padre Geraldino Rodrigues de Proença. Para falar desse título, que já é bastante conhecido por todos nós, mas queremos recordar que a 13 de maio, na Cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. E o que foi que ela foi fazer lá? Para entender melhor, é preciso subir a Serra de Aire, com sua vegetação agreste, com seu clima excessivo, no frio cortante e no calor abrasador. É preciso lembrar da Primeira Guerra Mundial e a mortalidade que ela provocou na juventude. imaginar aquele pequeno povoado formado por famílias simples e pobres, com tantos filhos na guerra, as doenças e as epidemias mortais, e o medo dos governantes, inimigos da religião. É neste ambiente desolador, exatamente há 104 anos atrás, no dia 5 de maio, O então Papa da época, Bento XV, profundamente entristecido e preocupado com o que estava acontecendo com a humanidade, convocou todos os católicos para se unirem em oração e pedirem à Nossa Senhora que intercedesse pelo fim da guerra e que trouxesse a paz para o mundo. Oito dias após a convocação do Papa, em resposta às orações do povo, a Virgem Maria veio do céu e apareceu a três crianças, Lúcia de Jesus dos Santos, com 10 anos, e seus primos, Francisco Marto, de 9 anos, e Jacinta Marto, de 7 anos. Nossa Senhora de Fátima fez sua primeira aparição em 13 de maio de 1917, na pequena aldeia de Fátima, em um local chamado Cova da Iria. Era início do século XX. A humanidade vivia num momento muito difícil, uma grande crise mundial, uma miséria, fome, desemprego, muito sofrimento. Então, foi neste cenário que a mãe de Jesus resolveu aparecer a três crianças que levavam com frequência para a Cova da Iria o pequenino rebanho de seus pais, porque neste lugar, a uns três quilômetros de Fátima, os pais de Lúcia tinham um pequeno pedaço de terra onde havia algumas asinheiras. As crianças brincavam pelo campo enquanto cuidavam do rebanho. Era por volta do meio-dia quando pararam para rezar o terço, como era de costume. Mas como queriam voltar logo para as brincadeiras, rezavam a moda deles, bem rapidinho. Após o santo terço, ao voltar para o campo para brincar, de repente, viram um clarão parecido com um relâmpago. Acharam que ia chover e, por isso, começaram a recolher as coisas para ir embora e foi quando viram um segundo clarão em cima de uma asinheira. Em seguida, viram no lugar uma bela senhora, todinha vestida de branco, brilhava como o sol, tinha as mãos juntas e erguida à altura do coração, na postura de quem reza. Na mão direita, trazia um lindo rosário de contas brancas com uma cruz de prata. O rosto, de traços puríssimos e delicados, estava cercada de auréola e os seus olhos havia uma leve sombra de tristeza. No começo, as crianças se assustaram, mas ela disse para que ficassem tranquilas. Pediu para que não tivessem medo, que ela tinha vindo do céu. Nossa Senhora disse às crianças que era preciso rezar o terço todos os dias. Disse ela, rezem muito, façam penitência pela conversão dos pecadores e para alcançarem a paz e o fim da guerra. E pediu também que elas levassem essa recomendação para outras pessoas, para que rezassem também. Será que esse pedido de Nossa Senhora de Fátima não está valendo para nós nos dias de hoje? As aparições se sucederam durante seis meses, todo dia 13 de cada mês, de maio a outubro. Levados, às vezes, pela curiosidade, uma grande multidão começou a ir no local para ver a Virgem. Mas somente as crianças eram capazes de vê-la e ouvi-la. No mês de outubro, na última aparição, eram quase 70 mil pessoas reunidas no local. E o milagre que ela havia prometido aconteceu. Do meio das nuvens negras, o sol surgiu e começou a girar sobre si mesmo como se fosse uma imensa bola de fogo. Espalhando seus raios, de modo que a sua luz refletia nas pessoas e nas árvores. E foi visto até 40 quilômetros de distância do local das aparições. E foi também nesta última aparição que Nossa Senhora revelou a ser a Nossa Senhora do Rosário. E pediu que ali fosse construída uma capela em sua homenagem. Em uma das suas aparições, Nossa Senhora ensinou as crianças a devoção ao seu Imaculado Coração. E também esta oração, que foi acrescentada e hoje rezamos na oração do Santo Terço. Nossa Senhora de Fátima revelou também três segredos que chocaram o mundo e criaram um suspense por muitos anos. O primeiro segredo foi a projeção do inferno em suas mãos. Os pastorinhos puderam ver a dor e o sofrimento daquelas almas que não se salvam, sendo arrastado por um rio de fogo. No segundo segredo, revelou o fim da primeira guerra. Quando os conflitos da Segunda Guerra Mundial começou, o povo logo se lembrou do que Maria havia dito em Fátima. O terceiro segredo ficou desconhecido até o ano 2000. Todos pensavam que se tratava de uma grande catástrofe que abalaria o mundo. Por isso, não podia ser revelado. Ficou somente sob os cuidados de Lúcia e dos papas que antecederam São João Paulo II. A revelação do terceiro segredo se deu no dia 13 de maio do ano 2000 no Vaticano, que era a visão de um bispo de branco caído no chão, aparentemente morto, atingido por uma arma de fogo. A visão foi associada ao atentado contra João Paulo II no dia 13 de maio de 1981 na Praça de São Pedro. Os tiros quase mataram o Papa e ele atribuiu a sua sobrevivência à proteção da Virgem de Fátima. Por isso, pouco tempo depois de sua recuperação, São João Paulo II foi até Fátima agradecer por ela ter salvado a sua vida. Hoje o Santuário de Fátima é o quarto maior santuário do mundo, com capacidade para 8 mil pessoas. E todos os anos passam por lá cerca de 4 milhões de peregrinos que vão para fazer seus pedidos e agradecimento à Virgem de Fátima. E finalizamos este vídeo aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Apucarana, onde temos essa imagem linda de Nossa Senhora de Fátima com o cordão trazido lá de Fátima em Portugal, pelo nosso querido bispo diocesano Dom Carlos José. E deixamos aqui um agradecimento ao nosso querido padre Laércio José de Lara, que é o paroco dessa igreja. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, corre lá, se inscreva, convide um amigo, ajude a DATV a evangelizar, youtube.com barra diocese de Apucarana. E não se esqueça, nos vemos e nos encontraremos na próxima história. Até lá! E não se esqueça, nos vemos e nos vemos e nos vemos e nos vemos.